O Olhos de Sapo, o Zé Cadiapo, ele está a emagrecer tanto que os olhos estão a sair cada vez mais. Ele está a emagrecer tanto que os olhos dele estão a sair cada vez mais. Está a dizer que quero morrer, eu prefiro a morte, vou meter a oração dele, peraí. Não, hoje não tenho preparado. Ele nunca aparece. Mas, mete lá o Alberto II, o Valdemar, mete o Olívio, um menino assanhado também. Quer aparecer, está a dar uma demanda amadora. Acho que quer ser bispo também, quer ser consagrado no tempo de Sapo. As pessoas que eles estão a meter, nossos irmãos contra nós, a quem já lhes foi dada a oportunidade de reconciliação e tem sido dada até agora, até onde eu sei, nenhuma dessas pessoas apareceu com alguma lista a querer candidatar-se para a direção da igreja. O Zé Cadiabo, o Cacará, o Sangue Nolento, o Dito Cujo, sabe disso. Ele sabe que do ponto de vista jurídico-administrativo, perdeu a direção da igreja. Perdeu. Bem perdido. E a qualquer altura ele pode ser detido. E até pelas práticas que ele está agora a demonstrar. Vocês não estão a ver que ele está a demonstrar um desespero tal. Ele parece uma pessoa que está a se afogar no mar. Ele está a preparar as pessoas para que se ele for detido, ou preso, ou condenado, essas pessoas saiam em favor dele, apelando à justiça. Mas a justiça já foi feita, do ponto de vista do suposto conflito administrativo que tinha na igreja. Ou seja, o conflito de liderança foi sanado pela Assembleia Geral Extraordinária. Eles tornaram a igreja uma organização criminosa. O mais velho se tornou o Pablo Escobal Gospel. E tudo que Pablo Escobal fazia, o mais velho faz. Compra juiz, elege deputado, manda matar. É isso que eles fazem. Por isso é que aquele nosso irmão, não sei se ele pode chamar inocente, ou ignorante, entrou na Catedral do Morro Bento com arma e fez tiros. E segundo informações, o objetivo era matar o Bispo Valente. Houve ou não tumultos na igreja do Morro Bento? Não houve desacatos. A intervenção policial resultou... Mas o pastor que ouvimos a instante dizia que houve disparo. A polícia foi forçada a disparar. Não houve qualquer intervenção dessa natureza. Não houve recurso à força. A polícia chegou ao local, constatou de facto a divergência entre duas partes, o que fez com que nós identificássemos cinco elementos e conduzíssemos até a esquadra. Como não ficou provado e não houve garantidamente nenhum crime, os elementos foram... Ninguém ficou retido lá. Ninguém ficou retido lá. Estão todos expostos em liberdade. Eles mandam matar. E se ele continuar a incitar as pessoas à desobediência, ele vai ser detido. Ele será detido, segundo a orientação do Manjão. Eu não participei da Assembleia, não tive direito a voto. Bispo Feu não teve direito a voto. Então como é que... Nós fomos acusados ao longo desse ano todo que éramos os cabecilhas da rebelião. Bem, esse encontro, como tenho observado desde já o dia 22, que os pastores começaram a tomar as igrejas e porque os pastores decidiram não fazer mais parte definitiva da ala brasileira. Então hoje, o que estamos aqui a ver, as imagens que estão à nossa atrás, representam a Assembleia Extraordinária. Ele está a dizer que prefere morrer. Não morra aqui. Você não é angolano, ele deve estar me assistindo aí. Você não é angolano, quer morrer aqui para quê? Vai morrer lá no Brasil. Você vai morrer aqui para quê? Se os angolanos não estão querendo morrer, você quer morrer. Tipo, ele nos ama, tá vendo? Tipo, temboe de amor. Avisem os vossos amigos, avisem os vossos familiares para não se meterem em confusão. Para não fazerem parte do grupo dos cangaceiros dirigido pelo Zeca Diabo olhos de sapo.